Olá, querida Paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da Paz de Deus para o teu coração. Quantas vezes nós nos sentimos pequenos diante da grande promessa de Deus sobre nós. Mas olha só o que é que papai lhe fala para você nesta hora. Ei, fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei, fui eu que te sustentei até aqui. E olha aqui, papai manda falar para você, tu tá achando a promessa grande? É porque você não sabe o que tem depois dela, papai tá dizendo, essa promessa é só uma porta de entrada para algo maior e melhor que ele vai fazer lá na frente. Deus manda falar para ti nesta hora, foi ele que te chamou e ele não errou de endereço não, é contigo mesmo, te prepara. Para viver coisas maiores do que o que você tem esperado, para receber coisas melhores do que o que você tem pedido. Deus está dizendo, esta promessa é só uma porta de entrada. Deus não te revela por completo o que te aguarda lá na frente porque você não entenderia agora. de tão grande e maravilhoso que é, mas tenha certeza de uma coisa, vai chegar na palma da tua mão. Se você quer tomar posse, recebe e confirma aí nos comentários que é o teu. Amém?